E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Na verdade, o que faz com que você tenha disciplina é a percepção do sucesso. O problema é que sabe o que a gente olha para o sucesso? Aquilo que já terminou. Você não olha o que você fez. O que as pessoas se comparam? As pessoas, mítico, elas não se comparam com elas ontem. Elas se comparam com o cara do Instagram que tem um puta físico legal, peitoral, abdômen, cravado, não sei o quê. Cara, você está querendo comparar o seu começo do caminho com quem já chegou lá? Dá para ser mais injusto que isso? Então você cria estratégias. Quais são essas estratégias? Eu vou te contar uma história da minha vida pessoal que aconteceu essa semana. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.